Pensou Móveis? Pensou Querish? A número 1. Roubei no 3 Portas de Correr com o Espelho de R$ 1.599 por apenas R$ 1.190 a vista ou em 12 vezes iguais e fixas de R$ 119 mensais. Cozinha e tateia 4 peças com R$ 400 de desconto. Só R$ 990 a vista ou em 12 vezes de R$ 99 mensais. No Querish, toda linha de colchões com 20% de desconto. Conjunto Box Casal Molas, só R$ 1.250 a vista ou R$ 125 mensais. Pensou Móveis? Pensou Querish? A número 1.